Agora vamos falar de uma novidade. Hoje o Ministério da Educação anunciou que a partir do ano que vem, 50 mil candidatos poderão optar a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no modelo piloto digital ou a prova tradicional. Mas atenção, porque os estudantes que prestam a prova em novembro deste ano, não serão afetados com nenhuma mudança. Além de Porto Alegre, outras 14 capitais também vão receber a prova digital. O número de aplicações aumentará progressivamente. Em 2021, serão feitas duas. A partir de 2022, a ideia do MEC é viabilizar a aplicação da prova em quatro ocasiões em datas diferentes agendadas ao longo do ano. De acordo com o Inep, a versão digital da prova deve viabilizar questões que utilizem games, vídeos e infográficos. O argumento principal do governo sobre a mudança é a economia de dinheiro, já que, segundo os dados oficiais, a aplicação da prova impressa supera os 500 milhões de reais. Outra justificativa é a questão ambiental. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.